A renúncia do presidente sírio, Bashar al-Assad, é o único caminho para uma solução do conflito no país, afirmou nesta quarta-feira o ministro britânico das Relações Exteriores, William Hague. Se o regime pensa que pode apenas obter uma vitória militar e levar as coisas de volta ao normal, acho que está cometendo um erro catastrófico. Eles precisam de uma solução política, independentemente das circunstâncias. A posição da Grã-Britanha é a de que Assad deve sair. Não conseguimos ver qualquer outra solução que envolva a permanência dele. A declaração foi feita em Amman, na Jordânia, onde começou nesta quarta-feira uma reunião dos amigos da Síria com a oposição e os países que apoiam os rebeldes. O objetivo é preparar uma conferência internacional de paz proposta pelos Estados Unidos e pela Rússia e tentar, por fim, a crise, que já causou mais de 94 mil mortes.